Quando o sol nascer eu quero estar junto a ti Olhando para o alto e vendo traços pelo ar Nuvens carregadas de energia e esperança Aparece viradona quando estamos bem aqui Pegue na minha mão, vamos ir correndo por aí Campo de dinheiro, vamos logo por aqui Perto da árvore vejo pássaros no céu Deito no chão e sinto a frisa fresca do verão Quero cavogar com meu cabelo perto do mar Aproveitar o que o mundo nos oferece Pegue na minha mão, vamos ir correndo por aí Campo de dinheiro, vamos logo por aqui Perto da árvore vejo pássaros no céu Deito no chão e sinto a frisa fresca do verão Quero cavogar com meu cavalo perto do mar Aproveitar o que o mundo nos oferece Pegue na minha mão, vamos ir correndo por aí Campo de dinheiro, vamos logo por aqui 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 iveician Que tem muitodate Edriz ья Cerca Pelo